O que aconteceu, Pacuacu? Geralt de Rivia! Ah! Sente-se conosco, bruxo! Fiz sua mensagem em um quadro de avisos. Está vendo, Palmarin? Eu disse, o grifo no Pomar Branco. Eu sabia que se seguíssemos os rastros de seu caçador, no final encontraríamos Geralt. Milton de Peirá-Peirã e Palmeirinho de Launfau. Bom ver vocês dois. Passaram-se anos. Pode saber. Temos a mesma alegria. Nos perdoe, ah, pelo ambiente. Quando juramos manter a vila sob nossa proteção, o ancião da vila nos concedeu essa cabana para nosso alojamento. Ele jurou que era a melhor cabana da vida. Se envolveram em alguma briga? Descobrimos que, ao recuar a guarnição, Redaniana deixou os lavradores desta terra à mercê de inúmeras pragas, sendo a tirania dos bandidos a mais onerosa entre elas. Estes saqueadores, em breve, abordarão esta vila para recolher tributos. Milton e eu vamos dissuadí-los. Nós dois juramos enfrentar a injustiça e a opressão. Onde quer que elas enrompam? A questão não lhe diz respeito, claro, mas nos faça a gentileza de aguardar. Depois de cuidarmos desses saqueadores, temos algo para expor a você. Então, pretendem encontrar os bandidos quando eles chegarem? Enfrentar eles? Palmeirinho quer primeiro apelar para o senso de decência deles. Mas creio que não darão ouvi-los. Sim, certamente. Temos que dar a eles uma chance de desistirem. Muitos ladrões já saíram do meu caminho a ouvirem palavras de admoestação. Não acontece nestas bandas. Nunca. Se não escutarem minha reprimenda, pelo menos saberão que tentamos o possível para não derramar sangue. Certo. Quando a retórica do Palmeirinho entrar em um ouvido e sair pelo outro, eu ajudo. Excelente. Então, só temos de esperar pela chegada dos bandidos. Estão vindo! Ouviram? Os bandidos chegaram. Vamos ao encontro deles. Vamos ao encontro deles. Estão vindo! Estão vindo! Estão vindo! Lá estão, perros desprezíveis. Ele fala de nós. Eu, Palmeirinho de Lão Fó, convoco-vos ao arrependimento. Examinai vossos corações. Não há uma sombra que vos macula? He, he, he. Sou só um bandidinho normal. Não há honra empilhar camponeses, roubar seus modestos estoques. Abandonai o caminho da vergonha e vos pouparemos. Muito boa piada essa daí. Valeu a risada. Agora se manda, antes que a gente perca paciência e você perca algo mais. Não, espere, Jorge. Esse cara é um artista. Talvez ele saia dos truques. Oh, espertinho. Sabem equilibrar bolas, malabarismo? Ou aquele lance de um cuspir fogo e o outro peidar? A mim parece que não foram convencidos. Você tentou, meu amigo. Já falamos o bastante. Considerai-vos desafiados a um combate. Por minha honra, por Tuzan, por Boclare, pela Chegonha. Defendei-vos, crios de mulheretes. O que? Perdeu a gamba? Vamos, chegue mais perto. Vamos, chegue mais perto. O que? Sous- Roque, por Tuzan! O que? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que eles não aparecem? Acabou. Banimos os malfeitores, livramos eles do jugo da opressão. Avisei que seria assim. Agora temem vocês tanto quanto temiam os ladrões. Me desculpe, não vai ter fanfarra nem flores. Não é, Tursan. Ah, é verdade o que o povo diz? No norte nenhum ato nobre será desimpedido. É hora de ir para casa. E assim faremos, meu amigo. Venha, Geralt. É hora de entregarmos nossa mensagem. Então, confessem. O que os traz de tão longe? Temos que entregar a mensagem de sua excelência na íntegra, com a devida cerimônia, pois tradição... É sagrada em Tursan, tudo bem. Honorável, Geralt, matador de monstros e de todos os males perversos que assolam os indefesos deste mundo. Pois, sendo notório que jamais tenha negado ajuda aos inocentes, nem abandonado viúvas e órfãos a destinos injustos, atende agora a esta nossa convocação. Liberta-nos da fera que inunda nossas ruas com sangue e semeia pânico nos corações de ricos e pobres. Venha a nosso auxílio, bruxo. É o que te suplica a mais graciosa, protetora de nossa desventurada cidade, sua ilustre alteza do Quezaana Henrietta. Atenderás o chamado dela? Ana Henrietta disse mesmo isso tudo? Cada palavra? Bem, na verdade ela disse, Tragam-me o bruxo e não ousem poupar os cavalos. Apenas certifiquem-se de que ele venha sozinho desta vez. O camareiro do Kau acrescentou o resto. Sabe como é? É, eu me lembro. Posso acrescentar a extra oficialmente como a volumosa recompensa o aguarda, mas terá de tratar dos detalhes com sua ilustre alteza. Talvez seja o pedido mais fervoroso com quem já firmei um contrato. E o mais cortês. E com essa etapa finalizada, quero saber mais sobre essa tal fera. É um tipo de monstro? É só um chute? De certo que sim, mas ninguém a viu bem até o dia de hoje. Nossas testemunhas mais confiáveis são corpos massacrados de modo brutal e horrível. Veja, alguns esboços feitos com base nas descrições dadas por aqueles que dizem ter avistado a fera. Cada um deles diferente. Para mim, estas testemunhas mentem. Quantas vítimas até agora? Duas. Quando sua excelência soube da segunda, ela nos despachou imediatamente para te buscar, prometendo terras e fortuna em ouro se você atendesse o chamado dela. Temo pelo futuro, Geralt. A fera não pode ser rastreada. Pessoas dizem que usa magia negra. Ambas as vítimas eram de origem nobre e um torneio se aproxima. Mencionou um torneio. Por que a duquesa não o cancela? Simples. É tarde demais. Os convidados já chegaram. Os melhores cavaleiros parentes do imperador. A fera pode ser uma ameaça aos outros, não apenas aos súditos de sua alteza. Sei. Se um aristocrata estrangeiro morre, tem-se um escândalo. Até um incidente diplomático. Alguém já iniciou uma caça? Cavaleiros errantes? Ha! Muitos tentaram atraí-la, montar emboscada, mas sem resultado. A fera é inteligente. Esquiva-se de toda a armadilha e ataca de repente. É como um fantasma. Um caçador experiente é disso que precisamos. E que conheça monstros. Quer dizer, precisamos de você. Tussan é um longo caminho daqui. Tenho que pensar se quero mesmo essa viagem. Uma pequena inconveniência. Esperávamos que concordasse. Gerald, não há razão para voltarmos sem você. Se assim fizermos, sua excelência nos saudará com a forca. Quer mesmo manchar sua alma com a morte de dois velhos amigos? Volte em breve e aceite. Te aguardaremos aqui. Como Milton diz, não temos escolha. Ainda esperando? Como eu disse, não podemos voltar de mãos vazias. É fora de cogitação. Já reconsiderou? Aceitará a oferta? Estou pronto quando estiverem prontos. Ah! Então logo para Tussan. Para Tussan! 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 Tërubar! Tui! 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 Toussaint, o país do vinho e do amor. Exatamente como me lembram. Você verá que Buclér mudou um pouco nesses anos. Dê uma volta quando tiver a chance. Verá por si mesmo. Para mim, o lugar sempre pareceu ser coisa de um conto de fadas. Cavaleiros errantes, palácios élficos... Está insinuando que temos algo de estranho? Provarei que está errado. Isso eu juro pela garça. Vamos lá. 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 Vamos lá.